É maravilhoso, é bom demais, às primeiras horas do domingo. Gente, que todos sejamos bem-vindos nesse banquete de luz mais uma vez. Para aqueles, eu vou falar com uma particularidade. Hoje, existe uma energia, talvez, mais poderosa do que de costume. E para aqueles que têm um pouquinho já, a mediunidade já desenvolvida, ou que se sente à vontade de abrir um pouco esse campo médium e da caminhada oração, hoje a coisa está maravilhosa. Logo nos primeiros momentos que eu cheguei, eu disse que um abraço de um amigo que foi um abraço fantástico. Então, já me encarregou de energia boa. Eu já não estou dizendo isso porque eu sou meio emotivo. Então, se porventura eu chorar um pouquinho, vocês sabem que eu sou meio chorão, ou meio sensível nesse aspecto, e a mediunidade me favorece esse sentido. Então, não se preocupem não. Mas eu só estou convidando vocês para sentirem essa energia, que está maravilhosa. Hoje, falaremos de uma situação, de um aspecto extremamente importante para a nossa vida material, essa transitoriedade da vida material. Nós vamos falar sobre perdas. Pegaremos o gancho do livro das Dois da Alma, de Anete, assim que é a monologia estabelecida pela casa, mas vamos trazer esse entendimento, essas reflexões, sobre a luz da doutrina espírita. Vamos entender o que realmente significa esse aspecto. Perdas. Mas vamos lembrar, antes de mais nada, o que realmente nós vamos perder na jornada da nossa vida material. Para virmos, nós não trazemos nada, a não ser os nossos registros do histórico espiritual que temos. Nossas emoções, nossos valores, nossos conhecimentos, nossos defeitos, nossos vícios. Trazemos tudo isso. Atualmente, somos assomatórias das nossas existências anteriores, com preponderância da vida atual. Isso é fato. É pacificado entre nós, Espíritas. Sabemos disso. Então, até para virmos, para que estarmos, nós precisamos ter algo emprestado, que é o corpo. Nós não temos o corpo. Nós precisamos da energia cósmica. Nós precisamos dos componentes da natureza. precisamos dos nossos pais da concepção da vida, para que nos empreste um corpo, para que aqui estejamos, vivendo momentos necessários para a nossa evolução. Então, se nem o corpo é nosso, materialmente falando, nós somos apenas administradores do que vem até nós. Nós somos administradores do nosso corpo, da nossa saúde, do dinheiro que chega até nós, das nossas condições de vida. Nós somos administradores, fiel e aposentado daquilo que Deus nos empresta para vivermos as situações da vida material. Inevitavelmente, necessariamente, passamos então por várias situações, frustrações, aflições, dores e perdas. Isso faz parte de uma engrenagem magnificamente feita do processo da evolução espiritual que precisamos passar. E quando passamos por essas situações, incluindo a perdas de cabeça erguida, com resignação e respeito por aquilo que não podemos mudar, nos fortalecemos. crescemos. Eu peço licença para falar de uma amiga aqui do Jefri, se ela tiver presente, ela vai saber que eu estou falando dela, não vou falar nome em respeito. Mas eu tive a felicidade de dela me revelar detalhes de sua vida, enquanto adolescente, ela passou por uma situação extremamente difícil, que para muitos de nós não seria fácil lidar. nessa situação. E ela enfrentou, venceu, formou família. Hoje, que ideia é, consegue, junto com o seu esposo, levar a sua família com muita dignidade. E hoje, mais ainda, baseado nos ensinamentos da doutrina, que chegou até o seu coração e ao seu lar, fortalece ela nesse sentido. então ela venceu essa etapa, essa dificuldade. E melhor ainda, como ela tem autoridade moral e experiência própria, hoje ela consegue auxiliar alguém que vive a mesma situação que ela. olha que maravilha, venceu a dificuldade com resignação, com respeito, com força e coragem. E hoje auxilia. E somos assim. Tudo aquilo que vivemos, aí eu trago uma particularidade minha, do meu irmão, da minha família, desde os primeiros momentos da minha infância, eu vivo com perdas. Eu só conheci a minha avó. Eu sou caçula de uma família muito grande e eu só conheci a minha avó. Aos 13 anos de idade, ela partiu para o plano espiritual. Já foi o primeiro parque. Eu era muito ligado à minha avó. Mas o meu pai, minha mãe, já dava esse suporte para que a gente entendesse que nada se encerrava ali. E no decorrer da minha vida, eu fui tendo outras perdas, colocar bem entre asas. Tios, tias, primos e assim por diante. Até que no último, com menos de dois anos atrás, minha mãezinha partiu. Então a gente enfrentava todas essas situações com sofrimento, evidente, porque faz parte de uma experiência material nossa. A ausência nos faz sofrer, evidentemente. Mas, como a gente já tinha um certo alicerce para vencer essas situações, hoje a gente se sente fortalecido, a ponto, inclusive, de amparar a nossa situação. A gente chegava até a comentar, a gente dá muito suporte, fala muito, fala muito bonito, fala, não, é assim mesmo, a vida continua e tal. E quando acontecer com a gente, como é que vai ser? Graças a Deus, passamos bem pelo teste. Chorei. Quem esteve no meu lado da minha mãe, viu que realmente eu chorei. Volta a dizer, eu sou chorando, continuamente. Então, eu lembro que eu tive a felicidade de participar de uma palestra de André Tregueiro, para quem não conhece, um jornalista da Globo, Rio de Janeiro, palestrante espírita, ativista do CVV, uma cultura fantástica. E eu tive a felicidade de assistir uma palestra dele aqui no Teatro Goiânia. E ele falou sobre isso, que o espírita tem a mania de afirmar que não pode sofrer diante do luto. Isso foi uma barradia, na visão dele, que fazemos conosco. Segundo ele, e a gente sabe disso, tivemos situações paralelas e simultâneas do plano material e do plano espiritual. A ausência daqueles que amamos, quando parte do plano físico, fica o vago, fica a saudade. Não podemos abraçar, não podemos acariciar, não podemos ouvir sua voz nitidamente. exceto com as mediunidades mais afloradas que poucos de nós teremos. Então, o sofrimento é evidente. Não só aqui, em todas as partes do mundo. respeitar aquilo que não podemos mudar é o diferencial. Aí eu posto o Evangelho. Mais uma vez, eu falo aqui, lágrimas sem revolta são ovários de esperança. Podemos chorar, necessidade física, biológica, emocional. não guardemos as emoções. Assim é bom. E nesse contexto, vamos lembrar do Velho Testamento. Alguém aqui já deve ter ouvido algumas vezes as pessoas falarem. Não, aquela pessoa muito paciente, aquela paciência de Jó. Isso é dada à história de Jó, do Velho Testamento, na situação figurativa, como entendemos que a Bíblia traz. Que Jó era uma pessoa agraciada pela vida, com muitas posses, muitos animais, muitos trabalhadores e uma família abençoada, esposa e filhos. E segundo a história figurativa, volto a dizer, que a Bíblia traz, o diabo se incomodou muito com aquela situação. E ele não se irritava, ele não conseguia ter acesso à curação de Jó. Ele teve um contato com Deus, o diabo, e aí falou, não é possível, mas o cara não se lita, o cara não sai daquilo, eu estou trazendo a minha linguagem para a gente. Mas aí, o que acontece? Ele falou assim, o senhor precisa mudar uma coisa, e fica fácil, o cara tem tudo na mão, para ele ele é abençoado, é fácil para ele lidar com a situação. aí, segundo, dizem, Deus se convenceu que precisava fazer alguma coisa, vamos testar o rapaz, vamos testar o meu filho, ver se ele é tudo isso mesmo. E começou a tirar as coisas dele, os animais começaram a morrer, os empregados foram se afastando, foi perdendo a família, seus filhos, e foi começando a ter um problema econômico, e assim a vida foi empurrando em situações extremamente difíceis, perdeu filhos, adoeceu e perdeu a esposa. E aí, ele apenas disse, Deus dá, Deus toma. Aceitou plenamente as vontades do pai, ainda de sofrer. essa passagem, essa parábola, essa mensagem dificulativa, na verdade, ela retrata aquilo que precisamos entender, aquilo que precisamos enfrentar na vida, porque o pior caminho que podemos escolher diante dessas dificuldades, dessas perdas, é a não aceitação. Não podemos mudar aquilo que a vida quer para nós, aquilo que Deus entende que para nós é o melhor, ainda que, lá no fundo, nós estejamos sofrendo. E a pior, o pior dos caminhos é a não aceitação. Nos revoltamos, nos irritamos, adoecemos, desenvolvemos doenças terríveis, passamos a ter dificuldade em relacionamentos com as pessoas. Então, vejam bem, vamos lembrar daquilo que vimos falando no decorrer desses estudos, tudo que está dentro de nós é a nossa forma de entendermos as coisas. Não é lá fora, não é o que vem de fora para dentro, é o que está em nós. Como damos a resposta para essas dificuldades? Porque, inevitavelmente, e dependendo do ponto de vista que enxergamos, graças a Deus passamos por essas dificuldades. Deus não nos criou pronto e resolvidos, Deus nos criou livre, ignorantes, com a necessidade de recebermos informações, passarmos por dificuldades, às vezes pela falta de amor, para valorizarmos aquilo que verdadeiramente nos importa. Já imaginou se fosse tudo maravilha, se fosse tudo luz, não teríamos ciência daquilo que realmente é o sofrer. e não teríamos vontade de ajudar aqueles que precisam, porque não saberíamos o que é o sofrimento. E a vida é assim, ela nos ensina, ela nos dá essas condições de enfrentarmos para superarmos. o pior caminho é a não aceitação, é aceitar de cabeça erguida com resignação e força. E não nos falta amparo, buscamos na oração, buscamos nos caminhos que encontramos pela vida. E por falar em amizade, que também traz as reflexões dos livros, nós temos um costume que um dia nós vamos deixar isso de lado, vai fazer parte do nosso passado. Mas ainda nós somos presos a muitas coisas que não são reais. Nós somos presos a essas necessidades mundanas, nós somos presos a uma irrealidade que tudo nos pertence, a forma egoísta que vivemos. As nossas famílias, marido, esposas, filhos, nós temos a visão de que tudo nos pertence, é nosso e pronto. É interessante porque sabemos que estamos aqui de passagem. Vamos imaginar, como diz também em leituras anteriores desse livro, vamos imaginar que cada um de nós tem em torno de 600 encarnações, 300. Em cada encarnação tivemos um marido ou uma mulher, em cada encarnação tivemos dois ou três filhos, multiplicando por isso aí, quantas pessoas teriam do lado de lá nos esperamos? Quantos filhos, quantos esposos, quantas mulheres? Mas na verdade, esse condicionamento familiar, ele se restringe ao plano material. Família consanguínea e mínea. Veja bem, mínea. Olha o egoísmo falando mais alto. Mas no âmbito espiritual da criação de Deus, somos todos famílias, universalmente falando. Encontramos amigos que ficam, que chegam e ficam, amigos que passam e vão embora. Famílias que vivemos experiências na Terra em vários momentos, em outras, às vezes, não. Mas somos todos participantes de uma única verdade, de uma única criação, respeitando e reservando nossas individualidades. Então, quando achamos que estamos perdendo um familiar, porque retornou para o plano espiritual, é o encerramento do ciclo daquela pessoa na sua individualidade, que está finalizando ali, já viveu a sua experiência e teve que retornar. E esses amigos que aqui encontramos, em regra, aqueles que chegam e ficam, que perpetuam toda a nossa vida, normalmente são aqueles que já encontramos em existências anteriores. Temos amigos transitórios, aqueles que encontramos nas escolas, nas faculdades, no campo de trabalho, nos caminhos da vida. Esses chegam e muitas vezes não ficam. Mas, cada situação em que vivemos, cada momento tem que ser aproveitado da melhor maneira possível. Aí, como acreditamos erradamente que o amigo que temos é aquele que aceita eu como eu sou, tudo bem, até certo ponto, é aquele que só fala o que eu quero ouvir, é aquele que concorda com tudo. não entendemos assim, esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que fala aquilo que precisamos ouvir, é aquele que nos auxilia a corrigir os nossos defeitos, ainda que nos faça chorar, dizendo a verdade, mas é porque ele fala com amor e fala aquilo que precisamos escutar. esse é o verdadeiro amigo. E como nós somos egoístas e enxergamos essa situação, muitas vezes o bem que oferecemos podemos receber em troca a ingratidão. sofremos mais uma vez, choramos, não acertamos, olha o pior caminho que nós estamos escolhendo. Precisamos lembrar, meus amigos, a energia está muito como aqui hoje, acredita em mim. Precisamos lembrar que o bem nunca se perde. Em algum momento da nossa existência, vamos receber esse bem de volta. Vamos receber aquilo que contamos. Então, vamos escolher sempre praticar o bem. E aí, dessa forma, vamos viver cada momento da nossa existência, com os amigos que chegam e que ficam, com os amigos que chegam e, às vezes, não ficam, mas escolhemos sempre as melhores relações, a melhor forma de viver, ainda que enfrentando juntos ou individualmente as nossas dores, as nossas decepções e assim vamos crescendo, assim vamos evoluindo. O momento é mais do que propício para isso. Nas reflexões do livro também, o autor fala de um escritor grego da Santiga que diz que como é bom termos alguém para compartilharmos os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas alegrias, nossas tristezas, como se estivéssemos falando para nós mesmos. A pior da sua solidão é aquela que não tem, daquela pessoa que não tem amigos. Então, contivemos sempre amizade, ainda que seja só transitória. Nós temos amizades que chegam e ficam, que falam alto aos nossos orações. E essa verdade, a gente também precisa levar para o nosso âmbito familiar. temos pessoas que vivemos com muita harmonia, muita afinidade, e outras com dificuldades, evidente. São os nossos registros espirituais, são as nossas necessidades, as circunstâncias que a vida se apresenta para nós com a finalidade de nos fazermos crescer, sairmos das condições do comodismo, enfrentarmos e seguirmos adiante. E como somos agraciados pela doutrina espírita, mais especialmente nós que somos espírita. Eu sempre que falo essas coisas, eu deixo o registro. Não, porque somos melhores do que nossos irmãos. Eu falo, reforço, falo para vocês porque eu falo para eles. Eu não me vejo melhores do que nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus e companhia. mas a verdade é que temos informações que nos faz acreditar e ter uma esperança a mais. Então, para nós que somos espíritas, essas dificuldades que muitas vezes apresentam-se nas nossas vidas, sabemos o quanto é necessário e são tão transitórias como diz o amigo do Sr. Antônio, que ele falou para nós aqui esses dias, a eternidade está ali para que nos preocuparmos, não é verdade? Se não podemos resolver hoje, calma, a eternidade está ali, teremos outras chances. Mas o fato é que transitoriamente estamos passando e segundo a nossa doutrina, os dias em que vivemos, os anos em que vivemos aqui representam menos que um dia na nossa realidade espiritual e eterna. então tudo é passageiro. Somos administradores dos bens terrenos. Aí Jesus maravilhosamente nos fala vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Jesus quando escolheu os seus discípulos ele não procurou as melhores pessoas que existiam entre eles na sociedade, os mais inteligentes, os mais moralmente desenvolvidos, ele escolheu pessoas como nós que somos errantes, que temos os nossos defeitos, mas ele enxergou nessas pessoas um pequeno sinal de que queria desenvolver o amor e aprender as verdades. Esses somos todos nós. Não precisamos ser perfeitos. Longe de nós a perfeição ainda, as pessoas não precisam enxergar em nós que somos perfeitos, que não erramos, não é assim, isso não é verdade. Nós somos cheios de perfeitos, mas é preciso que Deus, a espiritualidade de Jesus enxergue em nós um pequeno sinal de tendência de mudança. E esse pequeno sinal será aproveitado como Jesus e Deus e os seus discípulos, aproveitando aqueles que realmente queriam iniciar. Falamos tanto hoje em dia sobre transformação, sobre reinventar, a moda do coaching hoje é evidente, vamos reinventar a pessoa, vamos despertar em você aquilo que tem de melhor. Então a sociedade no mundo corporativo já cobra isso da gente. Vamos fazer isso para o nosso dia dele, vamos nos reinventar, não sei se está muito correto, mas vamos trazer para fora de nós aquilo que temos de melhor e fazer diferente de tudo que fazíamos. E com relação as perdas, como podemos perder aquilo que não é nosso? A nossa visão egoísta, de enxergarmos achando que tudo é nosso. Tudo nos é impressionado, os amores que vivemos nos são oferecidos a nos acompanhar, para nos acompanhar na nossa jornada, nos fortalecendo. Mas pelas necessidades individuais de cada um, a qualquer momento poderá ter que se afastar e viver experiências próprias. Seja do lado de cá ou do lado de lá. Então, efetivamente, não nos pertence. Não estamos perdendo. Estamos deixando de ter aquela companhia maravilhosa. E aí, eu vou lembrar de uma história judaica, antiga também. um casal, o marido era um rabino judeu, sua esposa, os dois muito religiosos, adoravam a Deus, tinham uma fé muito bem trabalhada dentro de si e viviam tranquilos, trabalhando com dois filhos. Por necessidade da sua religião, ele teve que se ausentar de sua casa por um período. E durante esse período, que o marido se afastou e ficou a esposa dos dois filhos, houve uma fatalidade. A esposa, os dois filhos, na verdade, sofreram um acidente, um acidente trágico, fatal, tirando-lhes a vida. Morreram os dois filhos. A mãe, evidentemente, sofreu, mas ela buscou a fé que ela tinha em Deus para suportar essas coisas. Mas, algo mais, nunca me incomodava. O marido, muito amoroso, estava ausente e tinha um problema cardíaco. E ela não sabia como falar para ele quando ele reclamasse sobre a perda dos filhos. E ela orou, pediu ajuda. Até que o marido retornou. Se abraçaram, mataram a saudade. A primeira coisa que ele fez, cadê nossos filhos? E ela, vai tomar um banho, trocar de roupa, eu vou lhe servir o jantar, depois falaremos sobre os nossos filhos. E assim ela fez. Ele banhou, sentou-se à mesa, ela serviu o jantar, e aí, mais uma vez, ele perguntou, onde estão os nossos filhos? Ela falou, antes de falar com os nossos filhos, eu tenho uma história para te contar. E conheci o nosso, esteve aqui, e me entregou duas joias, maravilhosas, eu nunca vi igual. E pediu para que eu guardasse com muito amor, carinho e proteção. Depois ela retornaria para buscar. E assim eu fiz, ela falava ao marido. Só que eu me apeguei muito. Eu nunca vi tão joias, tão maravilhosas, eu não quero devolvê-las. Eu quero ficar com elas. E o marido, muito honesto, muito justo, mulher, com muito amor, falou, eu não estou de entender. ele te emprestou as joias, pediu que você guardasse, para que retornasse, essas joias não são nossas. Você teve apenas a responsabilidade de ficar com elas por tempo, mas para devolver. Eu, junto contigo, vamos devolver essa joia. e assim tem que ser, não podemos fazer diferente. E ela disse, já entregamos as joias, os nossos filhos já partiram, já retornaram. ele entendeu o recado se os filhos não estavam lá e viram. Enfrentaram juntos essa com fé, amor e esperança no amanhã. E assim temos que ser nós, sermos nós, com as nossas ferras. enfrentarmos com respeito aquilo que não podemos mudar. Quando se trata de Deus, não temos que questionar, não temos que permitir, temos que aceitar. Vivemos felizes dentro do Senhor. Meus irmãos, fiquemos com Deus, que tenhamos um excelente unir e um excelente manhã, com muito amor, muito carinho, e que assim possamos subir as nossas vidas. assim seja acerrado. Vamos fechar nossos olhos e pedir adeus para os fortaleza, para os momentos de dificuldades, para os momentos de perda decorá-los. Pois sabemos que tudo aqui que temos na Terra é um préstimo de Deus. Nos oportunizando a aprendizagem diária nessa jornada útil. ela é um préstima da Terra. Eu vou tomar uma música que eu concluo nesse plano, que ela se chama DREBATI. Uma música que eu concluo quando eu vi o livro Sete Caminhos de Palmas. O cabelo de meu livro. Hoje estou aqui, venho a agradecer. Sua mão que irá, que consola e humilha. Hoje tenho a dizer, Jesus que sempre me alembe. Com as dores da vida, que reforma o meu filho. E me agirá, que se cumpriram na frente. Quando me agirá, que a alma me deixa ao Nazino. E me agirá, que se torna e humilha. Jogue a palavra de Deus e Deus. E me agirá, que eu SYSTEM Amém. Pois estou aqui, Pelo agradecer, Pelo amor que virá, Que consola um dia, Hoje tenho a dizer, E busco sempre aprender, Com as flores da vida, Que revolta e feridão, Entrega-te Senhor, Entrega-te Senhor, Entrega-te Senhor, Entrega-te Senhor, Minha vida, Minha vida, Minha vida, Minha vida, Minha vida, Minha vida, Amém. 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 Amém.